Voltei. É eu aqui com a minha roupa. Beleza? Ah, beleza. Passou longe. Mas eu continuo tentando. Se você for com a minha cara, se inscreva aí no canal. Se não for com a minha cara, só lamento. Vai ter que engolir. Não tem como mudar, tá? Conteúdo não tem como melhorar. A cara é só essa. Eu sou o Mago dos Mistérios. O meu contato está aí na descrição do vídeo, no título do vídeo. E o meu assistente fazendo barulho naquela bosta daquela impressora. Mas vamos lá. Ele sabe que eu vim gravar e fica fazendo barulho. Cara, eu vou te quebrar, velho. Eu vou te quebrar, velho. É, gente, tem que brincar. Mas vamos lá. Padilha. Ah, Sapão Borgira Padilha. Gente, vou contar umas coisas pra vocês da Padilha. Pra vocês entenderem que muita gente está enganada com essa entidade. com essa Pombogira. Mas antes, eu vou acender o meu prego. Você pita, não pita, eu pito. Eu pito. Gente, as Maria Padilha, as Pombogira, tem muita gente que vê essa entidade incorporada. Ou, por ser uma entidade muito popular, acho que não dão nada por ela. Não dão nada por ela. Acho que está tudo bem. Por ser doce. Ei. Está imudindo. Padilha, no meu ponto de vista, não sou o dono da verdade. Estou colocando no meu ponto de vista e por tudo que eu já aprendi dentro da religião. É uma da Pombogira mais tinhosa e tenebrosa que existe. É. Essa Pombogira, ela é incrível. Uma força extraordinária. Mas mano, ela é brava. Eu digo pela minha Padilha. É porque eu trabalho com uma Padilha. Essa mulher, raramente, ela me incorpora. Porque é o Trancarrua, que é o Frenteiro. E quando ela me incorpora, depois o pessoal vem conversar comigo. E fica todo mundo pianinho. Ó, pianinho com ela. Porque ela é tinhosa. A Padilha, ela já me deu uns laços. Já. Uma vez, vou botar uma história. Uma vez, a Padilha estava brava comigo. E o Trancarrua deu passagem para ela. Quando ela foi embora, tem que ver o estado físico que ela me deixou. Gente. Que mal. Muito mal. Tá. E o pessoal que estava na roda. Dizia que ela estava cuspindo o barimbom. Então, furiosa. Mas, o tanto foi que ela me deixou mal. Porque ela estava brava comigo. Porque ela me pediu uma coisa. E eu falei que não ia dar. E eu estava bravo também. Falei que não ia dar. Aí, outra filha minha deu. O que ela me pediu. Outra filha minha pegou e deu para ela. Só que ela não aceitou. Porque ela queria que eu tivesse dado para ela. E era de minha responsabilidade. Ter dado aquilo ali para ela. Essa mulher. Virou num cão. Sabe o que ela fez comigo? Quando ela se incorporou. Deixou atirada no chão. Vomitando. Até as trinta. Padilha fez isso. Sem dizer. Que quando eu estava mal. Uma vez eu estava bem mal. Eu estava cheio de dor no corpo. Porque. Eu recebi uma demanda grande. E eu fiquei com dor no corpo. Sentia o impacto da demanda na época. E ela veio. Ela acabou. Deu passagem para ela. E ela veio. Quando ela foi embora. Eu não sentia mais nada. Eu estava com dor no meu ombro. Eu estava com dor nas minhas costas. Que eu mal podia caminhar direito. E quando ela subiu. Ela levou tudo. Então. O quanto ela é. Misericordiosa de um lado. Quando ela chega. Se eu estou. Com alguma dor no corpo. Ela leva tudo. Tá. Quando eu estou com disposição. Ela leva tudo. Ela me limpa completamente. Tá. Tanto é. O quanto ela é. Misericordiosa de um lado. E quanto ela é. Prata do outro. Nossa. Tem noção. O que essa mulher. É terrível. O tranca rua. Sempre fala. Coitado com a padilha. Ela não é o que parece ser. E isso. Eu conheço. Outras padilhas também. Há muitos anos atrás. Eu tinha uma irmã de sangue. Que ela trabalhava com a padilha. Tá. Aí ela tinha que fazer. Um fundamento da padilha dela. E o que que ela fez. Ela pegou aquele dinheiro. Que ia fazer o fundamento. E foi passar 30 dias na praia. Quando ela voltou. Da praia. Que ela botou os pés. Dentro da casa dela. Ela infartou. A padilha só não matou ela. Porque ela tinha um orixá na cabeça. Pronto. Que é o. Bará. A gente. Senão a padilha tinha matado. Que brava. Não quis fazer o meu fundamento. Foi pra praia. Gastou o dinheiro. E eu fiquei esperando aquilo. Que era meu. O pensamento da padilha. Então gente. Tome cuidado com essa entidade. Não brinque com ela. Não deboche. Ela é terrível. Eu tinha um irmão de santo também. Que ela arrebentou ele todinho. Porque ele começou a imitar ela. Incorporado em mim. O rapaz se acertou de carro. Capotou sete vezes o carro. Quebrou a cavícula. Abraço. Perna e costela. E nunca mais apareceu na terra. Eita brava como. Quando me falaram que tinha isso acontecido com ele. A padilha me deu uma gargalhada no ouvido. A padilha uma vez me pediu uma galinha. Eu falei que eu não ia dar. Que ela estava acostumada a comer todos os dias. Cinco minutos depois morreu um gato meu. E ela deu risada na minha cara. Não comei da galinha. Eu peguei o gato. Então toma cuidado. Essa entidade é poderosa. E não é brinquedo não. As padilhas são terríveis. No meu conceito. Há mais tempo que existe. Tem muitas pombogilhas com muitos. Nome forte. Nome pesado. Mas. As padilhas são piores. Abre o olho. Não brinque com essa entidade. Não tirem sarro da cara dela. Não deboche. Respeite. Porque senão. Obspeca. Tu entendeu o que é que eu desenho? Tem mais história da padilha. Mas se eu for falar. Eu vou ficar aqui 10 horas. E como vocês sabem. Eu não gosto de fazer vídeos muito longos. Então um forte abraço. A todos. E até o próximo vídeo aqui do canal. Mago do Estéreo. Fui. Bye bye. Até logo. Fui. Tá indo aí. Tchau. Tchau. Fui.